Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal de Tudo um Pouco Vida na Roça e hoje eu vou fazer um tour aqui no quintal da minha mãe pessoal, mostrar para vocês as plantinhas que ela tem como eu sempre falo aí no canal que eu não tenho sorte com tapete de rainha, mas aqui olha, eles ficam ótimos eles gostam muito mesmo e olha só que lindo esse aqui, é um dos tapetes de rainha que ela tem olha só que simplicidade, no vasinho de garrafa pet e ele está super lindo aqui nesse cantinho pessoal aqui também tem uma flor de cera que foi plantada no vaso, mas ela acabou enraizando no chão ela quebrou o vaso, enraizou no chão e ela subiu aqui ó, e está em todo, para todo lado tem flor de cera agora não está na floração, na época de floração, mas ela está linda, 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 subindo aqui no telhado deixa eu ver se eu consigo mostrar a você olha só pessoal, desculpem o barulho no vídeo, mas ela simplesmente ó, subiu no telhado e foi subindo toda a vida pessoal, vocês tem que ver que coisa linda quando ela começa a florescer é muita flor, muita flor mesmo, e ela acabou enraizando no chão, que minha mãe colocou o vaso no chão e ela simplesmente foi buscando o lugarzinho que ela gostou, e está enorme, maior do que a minha né gente é muito simples, no caso aqui dela, ela está sendo cultivada em bastante claridade, não tem sol direto e só mesmo na claridade esse antúrio aqui também está maravilhoso, ele está sendo cultivado aqui no vaso e ele está muito bonito, também são plantas que estão sendo cultivadas praticamente todas na claridade já que aqui tem um pé de abacate né, que elas gostam demais e aí elas ficam aqui só na fresca ó, sombra e água fresca, tudo que elas gostam né aqui também tem mais uma samambaia, está muito bonita eu dei uma arrumada aqui, algumas plantas eu replantei, outras não essa aqui por exemplo, só troquei ela de lugar, está linda, linda, linda ali também tem outro antúrio ó, do rosa, é do grande, muito bonito também esse antúrio aqui ao lado tem uma bancadinha, que tem samambaia esse aqui é o abacaxi roxo, está lindo, lindo, lindo ali atrás também tem comigo ninguém pode, olha só que lindo né aqui também tem outro antúrio, outro tapete de rainha, esse é do verde olha que lindo gente, já tem vários, eu já plantei lá em casa eles acabam morrendo mas já estou levando outra muda para tentar de novo calanchoi, aqui tem uma hortência e outro tapete de rainha, outro vaso de abacaxi roxo tem essa aqui também, está grandona aqui no vaso, precisando de um replante olha que lindo esse aqui que está gente, lindo, está vindo até flores ó ela está olhando, mostrando aqui ó, olha só gente, a floração dele está muito, gente tem que ver o tamanho dessa folha é enorme, enorme lá em casa venta muito né, não tem muro então o vento bate muito nelas, elas não aguentam, não acabam morrendo aqui também tem esse lambari que está bem velhinho, mas está bem bonitinho também está grande ó, aqui tem mais antúrios mais tapete de rainha, essa é da flor vermelha olha que lindo e aqui também tem uma calanchoi, que está até com floração também está cultivada na claridade mas engraçado né, que elas gostam de sol mas aqui elas estão se adaptando bem olha só pessoal, que lindo tudo muito simples, mas elas estão muito bonitas aqui também tem outro antúrio olha como é que os antúrios aqui gostam porque elas estão sendo cultivadas embaixo do pé de abacate ó, outro aqui ó tinhorão aqui também ó, tem essa dama da noite que dá muita flor e o quintal chega a ficar com cheiro à noite mas agora não está florindo não tem aqui também esse lambari que está com outra tonalidade porque está sendo cultivado na meia sombra e mais tapete de rainha aqui também tem esse vaso aqui ó, que é do tinhorão esse que tem um monte de pintinho ó ele está bem bonito também olha esse lírio da paz pessoal que coisa mais linda do mundo as folhas estão brilhosas parece até folha artificial mas olha só ele enraizou tanto que ela tirou do balde e está aqui ó num lugar que tem umidade e só mesmo a claridade e ele está assim ó, maravilhoso cheio de flores ali também tem o outro ó o dali já está no vaso mas esse aqui está muito bonito olha que planta maravilhosa rostinho verde olha só gente esse aqui está na cuia de... de que mesmo? coitê não, não é coitê não é aquele outro negócio é sapucaia pessoal é sapucaia ó, na cuia de sapucaia e olha a belezura que ele está ali também tem o verdinho muito bonito aqui pessoal ó eu plantei pra ela essas coisas que estavam tudo nos vasos precisando de um replante aí coloquei esse pneu aqui né mãe? bom mas qual? as suculentas aqui leva a sapequeira olha como é que elas estão tudo estioladas porque tem pouco sol né? mas elas estão indo bem aqui também tem mais essa aqui eu replantei pra ela ela também está plantada na cuia da sapucaia a orquídea né? orquídea isso aqui é renda portuguesa renda é portuguesa essa aqui eu não sei qual tá precisando replantar é na verdade nós já replantamos essa eu não tirei as folhas isso aqui são elas juntas? aqui pessoal ó tem um vaso tem alguma coisa no fogo? as duas juntas a roxinha e a verde olha que lindo gente olha que saúde né? ela colocou aqui um toco ó de madeira e colocou dois vasos aí um vaso já está ficando pendente ó é tudo colorido coisa linda né? ela plantou das duas espécies mas ela tem de uma a outra também ah essa aqui ó a begonha que até parece também um pouco mas essa é uma begonha tem daquela espinha também você virou daquela espinha pra ir? e tem da outra que é a folha diferente vou comprar um vasinho isso aqui pra botar é essa aqui pessoal é bonita também ó tá precisando replantar é ó tá bem aqui aham tá junto com uma peixe de rainha não falta nessa casa olha junto com uma calanchói quase que o marimbondo me pegou é? peixe de rainha não falta não falta não antulho também da florzinha vermelha e o antulho também e o antulho bastante antulho né mãe? é eles gostam muito aqui também as folhas eu tirei essa aqui pessoal ela ganhou no casamento da minha irmã da florzinha rosa muito bonito que é essa calanchói e a amarela não sei onde tá tá ali essa aqui também deu uma era variegata a gente organizou tudo aqui no pé de de abacate e essa era que tá pendente o tanto trou também amarelinha a amarelinha também tá com flores vou botar essa folha aí pessoal a amarelinha também já caiu as folhas velhas as flores né e agora tá crescendo já florzinha nova né mãe? esse alfinete que eu fiz o replante pra ela essa hortência também que tava precisando de manutenção eu deixei no mesmo vaso os vasos tão assim porque tava no chão aí eu coloquei aqui no alto e esse cacto aqui olha que lindeza cultivado na sombra pessoal olha isso como é que ele está e finalizando o vídeo tem também aqui um fitônio e aqui eu fiz um uma misturada aqui de samambaia são vários vasinhos e aqui também tem um ripsalis se não me engano ripsalis ele é bem bonitinho e essa planta aqui eu tenho uma muda que eu ganhei da minha tia mas há tempo que ela não desenvolve e a dela aqui tá desenvolvendo bem é o jasmin de cheiro se não me engano ela dá uma florzinha roxa vai ficando mais velha vai clareando clareando até ficar em três tons dá muita flor é uma flor muito cheirosa e a dela no vaso tá mais bonita que a minha a minha tá plantada no chão mas se Deus quiser ela vai desenvolver também e vou finalizando o vídeo por aqui com essa suculenta que eu já dei a ela há muito tempo já olha o sedum trenezir dela ficou todo esticado tá plantado no coco aí eu trouxe ela trouxe pra cá e eles estão se adaptando coloquei também em outro lugar e esse foi o vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado se vocês gostarem deixem aí um joinha pra mim fiquem tosos com Deus e até o próximo encontro tchau 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 tchau